Olá Família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje falando sobre transmutando limites nesse ano tão importante de 2024. E aí, como é que vocês estão sentindo a vibração desse momento que a gente está vivendo, né? São muitas transformações, são muitas frequências de luz ao mesmo tempo, estamos tendo direcionamento de toda a força eletromagnética, as bênçãos do plano espiritual e, acima de tudo, a oportunidade de cada um de nós decidir como quer conduzir a própria vida. E aí nós invocamos novamente ao bem-amado Mestre Sanjermen, o Senhor da Chama Violeta. Então, boa tarde pra vocês que estão com a gente, a Vilma, a Eliane, o Ricardo, a Valma, todos vocês aí, gratidão pela sintonia, pelo carinho, pelo Carlos, Raquel, gratidão a todos. A Genor, lá em Piracicaba, enfim, é muito legal, né? Eu sento aqui no final da tarde e vejo, encontro os nossos amigos nesses últimos anos, né? E eu quero aproveitar pra convidá-los no próximo dia 17, sem ser esse sábado ou outro, a gente vai estar na Pax, das 11 da manhã até as 5 da tarde, fazendo a celebração em conexão com o Mount Shasta 2024, tá bom? É gratuito, é um quilo de alimento e nós vamos transmitir também nas nossas mídias sociais pra quem mora fora de São Paulo e fora do Brasil. Bom, hoje, Mestre Sanjermen sugeriu a gente estar abordando, transmutando limites, porque apesar de todas as bênçãos, de tudo que está acontecendo no nosso caminho, né? Nós todos estamos tendo os desafios que se apresentam. E como é que nós lidamos com esses desafios? A partir dos nossos preceitos de luz, fé, determinação, boa vontade, a energia que expande a nossa consciência, a força que faz com que nós possamos enxergar a diretriz do nosso eu interno, e assim, com certeza, nós estaremos mais próximos da luz, da nossa verdade. O que é um limite? Um limite é um empecilho, é alguma coisa que fica no meio do caminho, a nível físico, mental, emocional. Como é que nós transmutamos o limite? Primeiro com a vontade, né? Com a intenção de transmutar, com a vontade. E depois com os nossos hábitos, rotinas, orações, bagens, cânticos sagrados, preces, as energias da nossa força de fé. Porque no final, e a base da nossa vida humana, né, família Pax, é a fé. Sem a espiritualidade, nós não conseguimos transitar aí nas nossas esferas de conflito interno e externo, a nível físico, mental e emocional. E nós precisamos estar bem centrados e em harmonia, para que nós juntos possamos criar uma nova oportunidade de mudança consciente, em nome da nossa força de revitalização, da nossa consciência, da nossa essência, e da nosso novo momento de viver em paz. O Messenger Man, como todos sabemos, a meta dele é que toda a humanidade desperte e viva bem, e viva feliz, né? Então, vamos lá. Cânticos sagrados, aqueles que você quiser, os cantos em sânscrito, né? Tem o Gayatri Mantra, que é super forte, que tem mais de 5 mil anos, as orações de Krishna, todas as divindades hinduístas, que tem mais de 5 mil anos, podem ser as músicas da Igreja Católica, tudo aquilo que tem uma egrégora, tem força e poder, entende? Ou mesmo as práticas devocionais dos evangélicos, do judaísmo, do Islã, enfim, tudo que forma uma energia, uma condensação de frequência, de consciência crística, e que transmuta a energia do momento e eleva a consciência, é um momento de amplitude e de consolidação do nosso sonho, do nosso ideal, das nossas energias, das nossas vertentes. Porque Deus é um só, né, família Pax? Todos os caminhos, absolutamente todos, levam ao mesmo Deus. E nós precisamos nos sustentar nessa energia, nessa forma pensamento, a partir do nosso preceito de fé, de autoconhecimento, e no compromisso com a luz da nossa verdade. E é assim que nós estaremos aptos a resplandecer a nossa essência, a nossa sintonia de alma, e acima de tudo, a força da nossa integridade e da nossa luz interna. Então, transmutando limites, é para que nós possamos utilizar cada vez mais a chama violeta. Hoje eu estou toda de violeta desde cedo, porque é um momento delicado a nível planetário, como todos podemos observar, né, os conflitos que, infelizmente, ainda, a violência e a guerra que acontecem em alguns países, e também, fora isso, o desajuste do equilíbrio ecológico, que acaba trazendo esses transtornos de tempestades e de queimadas absurdas, né. Mesmo aqui na nossa amada Amazônia, nós estamos tendo um volume de fogo como nunca antes. Então, na Califórnia também está insuportável, eles tiveram que fechar todos os parques nacionais, que ficam a três, quatro horas de distância de carro, para vocês terem uma ideia do tamanho da queimada, né, do tamanho do incêndio, realmente, e a fumaça que tudo isso gera, e o problema de saúde das pessoas que moram nas regiões, tanto aqui na Amazônia, quanto na Califórnia, e nos outros locais que estão nesse momento com incêndio. E, sem falar da energia das águas, né, família Pax, vocês viram que alagou absolutamente, alagou absurdamente vários países, e ontem nevou granizo do tamanho de uma bola de tênis nos Emirados Árabes, e para eles é uma benção. Chuva é benção, granizo é benção, mas eles estão no verão, não tinha nada a ver nesse contexto, né. Então, tem uma árvore aqui que eu amo, que nós plantamos há muitos anos atrás, e eu não sei nem o nome da árvore, mas ela é maravilhosa, porque vem todas as espécies de pássaro para essa árvore. E tem uma época do ano, que geralmente é final de setembro, outubro, que é justamente na primavera, que ela solta uma florzinha, assim, né, e aí que fica um cheiro maravilhoso, um perfume incrível. E aí que já começou, sabe, no domingo já as florzinhas já começaram a aparecer, e o perfume maravilhoso, não estou reclamando por quê, mas chegou a primavera, chegou antes, não aqui em casa só, eu acredito que seja a nível planetário essa mudança de frequência de luz, né. Porque eu observo, né, eu amo planta, eu tive floricultura, eu adoro a vida, a natureza, tudo isso, não vivo sem essa energia, porque é o que me transmite paz, é o que me equilibra, é o que me traz harmonia, é o que me faz bem, né. Então, estamos aí nas energias da força da luz, né. Que parte da Amazônia você mora, eu não moro na Amazônia, eu moro em São Paulo, Brasil, moro aqui na mesma casa, 56 anos, e na rua de cima da Pax, a Pax fica na Brasileme, então nós plantamos todas as árvores em volta da casa, e dentro da casa ainda tem árvore, palmeira, né, que participou das conferências de metafísica no Anhembi, porque caiu na minha vida, fica, né, então eu comprava as palmeiras para enfeitar lá o palco, que era aquela cortina escura no fundo, e depois quando acabava o evento eu trazia tudo para cá e a gente plantou. E, então, é um momento muito forte de transição, de transformação. E hoje o São Germain pediu para a gente falar sobre transmutação de limites, porque nós não podemos desistir, porque é justamente no último minuto do segundo tempo, quando a gente está quase entregando os pontos, que as coisas acontecem. Você já percebeu? Para para pensar na tua vida. Quantas vezes que você estava trabalhando, sabe, na direção de algo, e quando está chegando ali, parece que na hora que você fala, uau, realmente não dá mais aí, as energias acabam sendo transformadas. Olha, nós vivemos um processo de mudança, de transformação, de revelação, de união, de pensamentos, de sintonias, com as energias maiores do nosso poder pessoal. Travou para todo mundo ou só para duas pessoas? Porque aqui a minha torre está normal, está entrando gente, e eu quero saber se vocês estão me ouvindo, porque a internet está funcionando aqui, pelo visto, pelo menos está indo bem, né, para a gente poder começar a receber o plano espiritual, e eu gostaria que tivesse a transmissão legal. Ah, voltou, então tá. Então é aí com vocês, porque aqui está tudo direitinho. Legal, família Paxi. Então, nós transmutamos os limites como? Invocando pela chama violeta, sendo verdadeiro, vivendo a nossa luz, a nossa força, a nossa sintonia, a nossa energia, o nosso chamamento de essência. E o nosso chamamento de essência é esse compromisso com a força que revitaliza a nossa paz, a energia que nos relembra que nós somos cocriadores, a luz do sagrado em nós, a energia que personifica o nosso potencial de abraçar as oportunidades, e nós criamos as oportunidades. E Deus também nos encaminha oportunidades, boas surpresas, e um caminho incrível. E para que a gente possa estar aí nessa sintonia, é importante que nós possamos estar em paz, manter o silêncio. Então, só relembrando aí, que nós temos algumas lições de casa, até esse sábado, às sete e meia da noite, visualizar o planeta Terra, na chama branca e na chama violeta, para transmutar todo esse caos aparente, e o caos que não é aquilo que nós estamos realmente enxergando como realidade, infelizmente, a nível de violência e guerra, e problemas no planeta. E até o próximo dia 17 de setembro, que é o próximo eclipse que nós vamos ter, ao meio-dia, por cinco minutos, visualizar o planeta nas cores dourada de uma nova consciência, a violeta transmutação e branco da paz. E aí você pode fazer oração de poder. Pai nosso, Ave Maria, grande vocação, para sustentar essa egrébora. Mas eu quero agradecer a todos vocês, que têm feito a lição de casa, o plano espiritual está bem feliz, porque como nós sabemos, eles não têm o poder de interferir no livre-arbítrio alheio. E nós que estamos encarnados é que precisamos agir, e precisamos direcionar esse nosso novo momento, a partir da nossa intuição, a partir da determinação do nosso livre-arbítrio, e do nosso novo tempo de paz plena. Tá bom? Então vamos fechar os olhos, nos concentrando em nossos corações, para receber a mensagem do mestre Sanger Man, porque às 5h30 eu e o Bueno estamos no programa Caminhos de Iluminação na Paranormal.plus, você acessa de qualquer plataforma digital, o programa de hoje é todinho em agradecimento ao bem-amado mestre Sanger Man, então vai lá, ouve o programa, e depois fica para ouvir a música que eles fizeram, que eu toquei aqui na outra semana, que é super legal. Então vamos fechar os olhos, nos concentrando em nossos corações. Então estamos mais uma vez reunidos, em nome de Deus Pai e Toro Poderoso, agradecendo a presença de nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos terplanetários, membros da grande Fernade Branca Universal. Oferecemos as irradiações e bênçãos desses momentos, a vitória da humanidade, para que juntos possamos criar a paz. Bem amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em Vosso nome e servir à luz. Bem amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos terplanetários, membros da grande Fernade Branca Universal. Que juntos, no compromisso com a nossa verdade, possamos nos transformar nos melhores seres humanos possíveis a cada dia, para que se cumpra em nós o respeito aos valores humanos, o equilíbrio, a maestria e a ascensão. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, berço do novo milênio e da nossa bem amada Mãe Terra. E que juntos, rapidamente, possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz, a paz planetária. Visualizemos, no centro do universo, um túbulo azul que desce e envolve cada um de nós, na chama da proteção do bem amado Arcanjo Miguel. Na planta de nossos pés, plataforma de luz violeta, que transmuta e purifica, tudo em nós, a nossa volta, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. Visualizemos, ao redor de nossos corpos, círculos de luz, azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta, que se expandem e envolvendo a humanidade. E vamos irradiar amor ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza, fogo, terra, água e éter, aos reinos interdimensionais, terplanetários, a todos os seres de luz. Invocamos por todos os seres da finalidade branca universal, para que se cumpra em nós a vontade divina. Amados filhos, que na força do amor incondicional, possais revigorar o propósito divino. Imbuídos através da força da vossa vitalidade, resplandecereis toda a força da vossa própria luz, e assim compreendereis que no registro acástico está a vossa verdadeira energia, onde o átima, a luz da alma, se compromete a servir as irradiações de perfeição. Que possais reavivar essa sintonia através de vossas práticas meditativas e do silêncio, e no mergulho constante através da revelação da unidade, estareis reverberando a luz do amor e potencializando as sintonias que retornam, na força que mais uma vez reverbera a unidade do equilíbrio, através da maestria e da iluminação. Neste tempo de celebrações e comunhões, que possais estar diante do vosso santo ser crístico, resplandecer a força de um novo momentum, e reaprender a caminhar, e assim estareis aptos a transmutar tudo que não mais condiz com o vosso novo eu. Utilizando a chama velha da transmutação, a humanidade tem o propósito de cumprir os objetivos da alegria e da leveza, da sutileza e da força que revigora a unidade eterna, para que todos cumpram as irradiações da própria meta da alma, a presença eu sou antes de nascer, de escolher, escolheu vivenciar a plenitude e adquirir as irradiações, valores, e compartilhar essas mesmas frequências com uns com os outros, para que todos pudessem evoluir e exercitar a chama do próprio coração. E neste tempo de transição e transformação, que possais estar diante do vosso eu sagrado, ouvir o vosso novo ciclo e reafirmar o vosso potencial, para que na luz do reequilíbrio possais manifestar a chama do vosso eu sagrado. O silêncio vos pertence, é tempo de coadunar vossas frequências vibracionais com o plano da perfeição. Deus pai e mãe, o grande teto dos universos em expansão, vos traz a boa nova da ressurreição. Ressurreição do limite, dor, sofrimento e da força do passado, para que todos façam prevalecer as energias da alquimia, estejam diante de uma nova perspectiva e abracem as oportunidades vindouras em nome do poder maior que reequilibra moléculas, células e átomos em nome de um novo alvorecer. Visualizeis à vossa frente o planeta Terra na chama verde da cura, dourada de uma nova consciência, violeta da transmutação e branco da paz, para que todos cumpram seus propósitos e atinjam a maestria na iluminação consciente. Visualizeis, através do vosso chakra frontal, um grande caudal de luz e o letra serija a toda a humanidade, aos dirigentes governamentais do Brasil, o berço novo milênio do vosso planeta Terra. Visualizeis, através do vosso chakra frontal, um grande caudal de luz verde e esmeralda, que se elege a todos os hospitais, a todos aqueles que não têm o leito, a todos os doentes físicos, mentais, espirituais e astrais, que todas as forças sejam transmutadas em nome da luz, e que juntos possais reavivar as irradiações de um novo ciclo, em nome do amor incondicional. Que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento, e em nome do poder e da bênção de todos os seres, reativamos vossas chakras das mãos, para que possais abençoar e curar e fortalecer o caminho em nome da fé. Que possais colocar a mão direita sobre vossos corações, e a mão esquerda acima da vossa mão direita, e em nome do poder e da bênção de todos os seres, reativamos a vossa sagrada chamatrina em vossos corações, na presença do Pai e do Espírito Santo em vós, para que no poder da fé, determinação, vontade divina, iluminação, sabedoria, consciência e amor incondicional, possais reafirmar o vosso poder, reconhecer as energias sagradas, e resplandecer a força da vossa vitória, para que na chama da transmutação eterna, possais consolidar a sintonia de abundância e plenitude, autocura e a força que permeia um novo ciclo, através do equilíbrio da maestria na ascensão. Visualizeis a chama violeta da transmutação eterna, que é o fogo sagrado da purificação dos pés à cabeça, que neste momento envolve completamente vossos corpos tridimensionais, para que na aceleração da frequência tempo e espaço, possais reencontrar o caminho, para que no absoluto, possais reverberar as energias da força de Deus Pai e Mãe, e assim estareis comungando os preceitos de luz, e vos comunicando através do processo intuitivo, em nome da vossa própria fé interna. Juntos oremos a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua luz às mentes dos homens, e que é a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, se realize o plano de amor e luz, e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Cada vez mais próximos da chama que revela a unidade, e que possais vos comprometer a vivenciar a vossa plenitude. Sendo verdadeiros, manifestareis o processo intuitivo, e estareis aptos a reconstruir vossas novas realidades, nas irradiações das bênçãos sublimes de Deus Pai e Mãe, para que através do alicerce da vossa própria essência, possais continuar renascendo a cada alvorecer. Amados filhos, que nesse momento de transformações e escolhas, possais manter vossas atenções centradas no livre-arbítrio, possais discernir e determinar que este é o tempo da boa nova, e assim será. Pois vossas frequências vibracionais alcançam oitavas superiores de luz, para que todos os reinos possam enaltecer o comprometimento da energia, que se faz necessária, para que juntos possais restabelecer o vínculo constante da harmonia, em nome da vossa paz eterna. Através da energia de vossas formas pensamento, na irradiação da utilização da chama violeta da transmutação, estareis consolidando uma nova frequência vibracional em toda a egrégora terrena, para que todos atinjam as energias das irradiações superiores, e busquem a certeza da vitória, através da luz da própria verdade. Amados filhos, agradecemos mais uma vez a este canal de luz, a todos vós pela sintonia, e que nas frequências de amor e misericórdia, possais continuades respondecendo a força da vossa vitalidade, e da vossa integridade. Através do respeito aos valores humanos, e nas energias da vossa paz, estareis sustentando as irradiações que retornam a partir do vosso eu sagrado. Retiramos-nos neste momento, membros da grande tarde branca universal, derramando sobre todos vossas bênçãos de paz, amor e harmonia, e que juntos possais respondecer a vossa verdade em ação. Amor e luz, eu sou o São Germain. Visualizemos então na nossa frente o planeta Terra, na chama verde da pura, dourada de uma nova consciência, violeta da transmutação e branco da paz. Bem amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome, servir a luz. Bem amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos triplanetários, membros da grande, Fernão de Branco Universal, que juntos, no compromisso com a nossa verdade, possamos nos transformar nos melhores seres humanos possíveis a cada dia, para que se cumpra em nós o respeito aos valores humanos, o equilíbrio, a maestria e a ascensão. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, berço novo milênio e da nossa bem amada Mãe Terra, e que juntos, rapidamente, possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz planetária. Visualizemos a nossa frente, o planeta Terra, na chama branca da paz, ao redor de nossos corpos, um círculo branco de luz, e vamos então respirar profundamente, três vezes, desabrindo os olhos, retornando ao nosso local sagrado. Ok, família Paxi, então, ao acordar, nós sugerimos sentar na cama, visualizar do centro do universo um túbulo azul que desce, envolve cada um de nós, na chama da proteção do Arcanjo Miguel, na planta dos pés, uma plataforma de luz violeta, que transmuta tudo que não condiz com esse novo tempo, aí, abrir o cardíaco, três metros em todas as direções, como um sol, o sol brilha para frente, para o lado e para trás, Deus abençoa o meu dia, faz uma oração de poder, a grande invocação, Pai Nosso, Ave Maria, ou logo as três, pé direito, e começa o teu dia. Com certeza, você vai receber muitas bênçãos, e vai estar formando essa barreira de luz, ao redor do seu corpo. Por isso, é importante a utilização, da ativação do nosso último, do chakra cardíaco, e expandir essa luz, os três metros em todas as direções. E quando você forma essa barreira de proteção, quando você entra nos locais públicos, as energias negativas batem nessa egrégora, e são transmutadas. Então, você ajuda quem não está legal, e você não pega, né, surpresinha desagradável, alheia, que não condiz com a tua faixa vibratória, tá certo? E eu acredito que nós todos, como Família Pax, e outros grupos espiritualistas, estamos cada vez mais cuidadosos, em relação, a nossa energia, as nossas escolhas, aquilo que realmente importa, o que realmente faz bem, o que é saudável, a nível de nutrição física, mental e emocional, né, Família Pax? Porque, quando nós temos uma informação, que algo não faz bem, a gente não vai insistir, em algo, que realmente não funciona, nesse momento, tá certo? O exercício da estrela de cinco pontas, na chama azul cobalto, pode continuar fazendo, se quiser, vai até eternamente, eu acredito que já foi, agora, até julho, né, a energia da estrela azul cobalto, mas a gente, ah não, a gente publicou agora, recente de novo, né, mas eles não deram data, tá certo? Então, continua fazendo, porque nós teremos uma mega entrada de energia, no próximo eclipse, que vai ser dia 17, de setembro, que é um eclipse que vai acontecer, que plataforma eu vou agora, agora não vou pra nenhuma, agora eu vou ver meus sete cachorros, e agora eu vou descansar, tem meu pai, vou dar sopa, etc, amanhã, às três da tarde, eu tô ao vivo aqui no Instagram, no YouTube, que é Fraternidade Pax Universal, e depois, às cinco, eu tô entrevistando o Bueno, falando sobre a energia, da irradiação, da força, do poder da Lemúria, do mestre de San Germain, Mount Shasta, Telus, e Mu, tá bom? Então, é isso. E dia 17, que é o outro sábado, sem ser esse, a gente tá lá na Pax, celebrando Mount Shasta, fisicamente, e também com transmissão, via internet. E nesse sábado, agora é dia 10, a querida Jane Ribeiro, vai tá lá na Pax, fazendo, a energia da ordem de Melquisedeque, os seis passos, para a revelação da luz ilimitada, é dois quilos de alimento, você chega lá de manhã, e vai lá, tá bom? Daqui a pouquinho, daqui a três minutos, começa o nosso programa, no paranormal.plus, é uma rádio bárbara, dos meninos lá, o Edu, o Alei, e o Guru do Himalaia, tá o maior sucesso, vai fazer três meses só, mas tá com a maior audiência, você acessa em qualquer plataforma, hoje o nosso programa, meu Edu Bueno, Caminhos de Iluminação, vai tá reverenciando, e agradecendo, o nosso querido e amado, do mestre Saint-Germain, então digita aí, paranormal.plus, sim, estarei lá, desculpa, é que tava já, já tava pronto, eu achei que fosse fisicamente, né, então, paranormal.plus, vocês acessem agora, que tá começando, em um minuto e meio, e depois você continua, é, ouvindo a rádio, que tem vários programas, muito legais, e tem a música que eles fizeram, com o mestre Saint-Germain, tá bom? Então vamos lá, paranormal.plus, todo mundo ouvindo, daqui um minuto, beijo no coração, gratidão, namastê, família Pax.